Amigos, no nosso vídeo anterior, eu revelei para vocês que iria contar algumas histórias com detalhes de informações, de fatos, vividos ao longo da minha trajetória, como repórter esportivo especialmente. O fato que conto agora foi incrível, incrível. Um amigo me telefona, um sábado, final de ano, e diz, olha, o Ronaldo Fenômeno está indo para o Corinthians. A apresentação será segunda-feira, sábado à tarde. E eu fui tomado de surpresa pela informação. Tentei checar a informação de todas as formas e não obtive sucesso. Imaginem, eu fiquei o sábado restante, o domingo correndo atrás, a segunda-feira, até que na segunda-feira de manhã, se eu não estou enganado, no final da manhã, o Corinthians libera a informação da contratação do Ronaldo Fenômeno. Imaginem se eu tivesse dado essa notícia. Era mais um furo nacional na minha carreira. Guardei, eu não falei nada para ninguém, não adiantava. Até porque se dissesse, alguém ia dizer, ah, não é verdade. É difícil de acreditar que alguém tem uma informação, não consiga checá-la e não passe essa informação. Mesmo sem a confirmação. Mas o compromisso de quem tem a notícia como ela é, pode acontecer isso sim. Passado um tempo, o mesmo, amigo, um domingo de noite liga e diz, olha, eu vou te dar esta informação, mas não faz como a do Ronaldo Fenômeno. Dê esta informação imediatamente. Ronaldinho Gaúcho amanhã de manhã se apresenta no galo. Eu digo, ok, muito obrigado. Sem discussão, mas fui para as redes sociais e publiquei. Ronaldo Gaúcho se apresenta no galo nesta segunda-feira. Imediatamente apareceram torcedores do galo, inclusive, escrevam, não, esse é um caça-clique que anda aí e tal, anda buscando audiência. Eu me limitei a dizer que não era este o meu, a minha forma de conduta no trabalho. No meio da manhã de segunda-feira já apareceu uma segunda informação dizendo a mesma coisa. E alguém tentando ficar com esta notícia, como o autor do furo desta notícia. E aí, feliz, o Orlando Augusto, que é um querido amigo da imprensa mineira, foi lá no Twitter e colocou, não, não, esta informação foi dada pelo Darcy Filho em seu Twitter bem mais cedo, nesta segunda-feira e tal, tal, tal. E aí vários outros que me acompanharam voltaram, acreditaram e foi um furo nacional. Então eu deixei de dar um furo nacional com o Ronaldo Fenômeno por não acreditar na minha fonte. Mas não é por não acreditar que a fonte não merecesse crédito, não. Eu precisava checar a informação e esta pessoa não tinha histórico de me passar a informação. Então eu tive todo o cuidado. Não consegui o furo de reportagem, mas a consciência absolutamente tranquila que fiz o que precisava ser feito. Veio o caso do Ronaldo Gaúcho, a mesma pessoa. E aí, como eu tinha o antecedente, como eu tinha o fato anterior, eu não precisava checar esta informação. Esta pessoa mereceria de mim todo o respeito como mereceu. E aí eu fui lá e cravei a informação. E na segunda-feira, no meio da manhã, a notícia foi confirmada da ida do Ronaldinho Gaúcho para o Galo. Vejam como são as coisas. As notícias precisam sempre ser muito bem checadas, muito bem acompanhadas. E esta questão de fonte é muito relativa. Eu não sou um camarada que tenha fonte. Não, eu não tenho pessoas que se dedicam a me passar informações. Não, eu tenho pessoas que acreditam no meu trabalho e lá pelas tantas dizem, olha, vai acontecer isso. E passa a informação. Foi o que ocorreu nos dois casos. Mas eu só fui bem no do Ronaldinho Gaúcho. Um abraço.